Música Hábitos saudáveis e controle sobre os comportamentos pessoais tornam possível a administração do estresse e a convivência com ele. Eis algumas dicas para uma rotina saudável. Alimente-se bem, mantenha uma dieta balanceada em nutrientes e respeite os horários das refeições. Respeite seus limites. Evite lutar contra problemas que estão além de seu controle. Aguarde o melhor momento para resolvê-los e aprenda a perdoar seus próprios erros. Movimente-se. A atividade física regular beneficia o sistema respiratório, cardiovascular, hormonal e imunológico. Divirta-se. Busque outros interesses fora dos limites do trabalho. Em atividades que lhe tragam satisfação e bem-estar. Organize-se. Estabeleça e cumpra prioridades. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Se necessário, tente reduzir seus compromissos. Lixe suas tarefas e faça uma de cada vez. Acalme-se. Respire fundo. Respire fundo. Faça exercícios de alongamento e de relaxamento durante o dia. De manhã, se espreguisse antes de pular da cama. Seja flexível. Não é preciso estar sempre certo. Se as pessoas não fazem as coisas do seu jeito, evite confrontos. A concessão de ambos os lados evita tensões. Avalie-se. Procure saber o que faz você ficar tenso, irritado ou impaciente, em casa ou no trabalho. Analisando sua postura frente a essas situações. Saúde é o que interessa. Busque a qualidade de vida. Reduza ou elimine o consumo de álcool ou de nicotina. Regularize a alimentação, o sono, o trabalho e o descanso. Evite também medicar-se por conta própria. Valorize os amigos. Converse com eles sobre seus problemas. E expresse seus sentimentos. Mas saiba ouvir sempre.